Vou pegar um fio aqui dentro, desse quebra-vento. Esse fio até é grosso demais, tá? Mas até que é bom, quanto mais grosso, mas ele vai abrir aqui o vidrinho, tá? No campeonato da Kambalf, os caras fizeram sem fiozinho, hein? Não sei como que eles fizeram, eu tive que sair, não sei o que aconteceu. E eu não participei, mas era um carro desse aqui no campeonato. Tinha que fazer esse vidrinho aqui. E aí eu não sei como que eles fizeram, eu tô fazendo no fio. E esse fio tá grosso. Mas pelo menos ele vai abrir legal aqui, vai ficar um bom acabamento. Aqui os instaladores em busca do acabamento perfeito, né? É que nem eu falo, não interessa de onde vem o carro, como vai ser. Ele vai rodar na rua, vai estacionar, a galera vai olhar. Tem que ver um bom serviço aí. E eu vou falar, esse carro aqui chama atenção, viu? Filmado. Perfeito. O fio entrou bastante aqui, tá legal. É um... Olha o que que é o fio. É uma fonte de computador. É um pedaço de fio. Isso aqui é feito no Opala, galera. Esse sistema de abrir a pestana aí. Vocês acreditam nessa parada? E aí, ó. E eu tava jantando ali, tô na dieta, acabei de comer uma batata doce. Já tô legal, hein? Daqui a pouco vai rolar uma proteína. Vai rolar um filézinho de frango. Tá assando a carcassinha na airfryer ali. Né? Porque bateu a hora da janta. Esqueci de jantar. E de dieta restrita. Quando bate a... A fome tem que comer, senão cai. Agora a batata doce segura pra caramba, porque... Ela é uma proteína complexa. Então, o que vai acontecer aqui? Ela vai mandar... É... Pouquinha. De pouquinho em pouquinho... Pro meu organismo. Porque é bem complexo. Então, pra quebrar ela é bem difícil. E aí eu vou ficar bem mais tempo sem fome. É tudo de bom, cara. É tudo de bom. Alimentação perfeita. Já volto aí. Deixa eu pegar o filme. Vamos lá. Vou jogar aqui. Quebra-ventinho. Top. Não sei como tá o áudio nem a imagem. Já tá de noite. Mas aqui a luz é bem legal, tá, galera? Vou aumentar mais a iluminação aqui. Olha que maravilha. Tá indo... Perfeito. Eu acho que tá pegando em cima aqui, mas... Deixa eu ver. Só um minutinho, galera. Voltando aqui. Aqui. Beleza. Cara, desceu. Aí. Aí. Beleza. Vamos ver como ficou. Olha lá. Eu falei pra vocês. Perfeito. Olha que instalação. Olha o acabamento. Vale a pena, mano. Vale a pena pra caramba. Já volto aí. O último vidro aqui é desafio, hein? E eu puxei. Vocês não viram. Mas eu puxei, ó. Coloquei essa... Trena aqui. Esse suporte. Abriu tudo a pestana. Olha quanta cola tem aqui, galera. Tá? Pra encerrar aqui esse carro. É o vidro mais difícil é esse. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu, de tanto tentar, inventei esse método aqui pra o Prisma. Prisma, o Onix antigo. Então, mesmo com um monte de cola... Olha que maravilha. Olha o barulhinho. Tá vendo? Esse é o barulhinho da cola saindo com material. Se não fosse assim, esse carro com certeza ia dar problema. Ó. Ou eu tinha que arrancar essa lateral. Você tá maluco arrancar essa lateral nessa hora. Três dias pra pôr essa lateral de novo. Estou fora. Tem gente que chega na loja, o cliente. O cliente nem para pra estacionar o carro. O cara tá arrancando já a lateral do carro do cara. O cara abre a porta pro cara sair. Acho que é pro cara sair. Não. É pra arrancar a lateral. Instalador que é assim. Eu falo pra vocês. Instaladores, nem tudo precisa arrancar, gente. Vai na manha. Tá vendo? Esse dia o cliente me perguntou. Mas você tira a lateral? Eu falei não. Falei que bom, cara. Que aí não fica barulho no carro, né? Que eu tô afim de comprar esse carro. Falei... Era o... Era o... O Priz... É... Como que é? O Onix do modelo novo aí. Mas é isso aí, ó. Ó. Ó a cola. Ó. Tô limpando lá embaixo mesmo, ó. Ou seja... Entendeu? Então não vai ficar filme sobre filme aqui. E vai ficar legal pra caramba. Vai parecer que nem teve filme. É essa limpeza de baixo. Eu já vi uns gringos fazer assim com lâmina, viu? Essa lá fora, os caras limpa assim também. Eu gosto de limpar com lâmina larga, mas eu tô sem. A lâmina larga tá 4,20, né? E essa caixinha aqui eu achei por... 1,50. Aí comprei 20 caixinhas da Fininho. Ai, ai. É, gente. Economia. Tá difícil as coisas, viu? Ah, e desculpa pelo chinelo, galera. Eu sei que vocês estão vendo meu chinelo aí. Eu tô correndo todo dia. Tá doendo pra caramba meu pé. Eu não tô conseguindo usar tênis, não. Então pega leve. Eu sei que não... Não passa um ar muito profissional usar chinelo, mas... O meu pezinho não tá aguentando, não, velho. Imagina carregar esse peso todo aí, 20 quilômetros. Eu tô com o pé doendo pra caramba. Mas tá aí, ó. Limpinho. Esse vídeo vai pro canal amanhã, 10 da manhã, com fé em Deus. O outro já tá no ar, já, o da tarde. Vamos manter. Vamos manter essa disciplina. Eu quero fazer, no mínimo, 3 vídeos por dia. Somando o ano inteiro. Vai dar aí seus quase 700 vídeos aí. Não dá mais. 3 vezes 3, 9. Dá uns 800. Vamos manter a disciplina aí. Dá uns 700, vai. 3 vídeos desse por dia, pra vocês aí. Vai ser muito bom. Pra mim, melhor ainda, que o canal cresce. Tá na hora de bater os 10 mil inscritos esse ano, né, galera? Tá chegando nos 8 mil aí. Eu acho que bate no 10 mil fácil. Eu tô chegando a 1 milhão de visualizações. Tô com 900 mil, tô com 900 mil, eu acho que é isso. Depois vocês dão uma olhada aí. E aí, quase 10 mil inscritos. E... 700 vídeos. Eu quero chegar no final do ano com mais de mil. Mais de mil vídeos no canal. Todos os vídeos aí, ensinando vocês a instalar. Não tô. O quem me ajuda aqui é o YouTube, no caso, e os patrocinadores. Então, vocês vão ter vídeo de graça aí, ó. Como limpar a porta. Olha que limpeza maravilhosa aí, ó. Tá? E como eu falei pro cliente aqui, o que acontece com uma limpeza dessa? Ele vai estacionar, vai ter alguém olhando, falar, nossa, mas poxa, cara, ficou legal o serviço aí. Quem fez, entendeu? Então, vira uma recomendação automática. Né? As imagens falem mais que mil palavras, né? Então, eu adoro deixar o negócio bem feito. Fica legalzinho, ó. Tem cola pra caramba na porta. Aí o cara tirou e tirou. E parece que essas empresas aqui, essa empresa não precisa tirar. Não sei porque o cara tirou esse filme. Mas é isso aí, ó. Que topzera. Né? Tô quase acabando aqui. Vai ficar um vidro bem limpinho. É o último da noite, o último do carro, o último do dia. Amanhã são mais três carros. Três carros por dia, três gravações. E se repetir o carro, eu tento mudar alguma coisa. Mas todo dia três vídeos aí no canal. Essa é a minha meta. Assim que... Meu, não é difícil. Eu jogo esse vídeo no editor ali. Ele só junta o vídeo. Se a GoPro já juntasse o vídeo, eu ia jogar pra vocês. É que tem que jogar no editor, infelizmente. Pro editor juntar esse vídeo. E dar uma qualidade melhor também. Pra vocês assistirem. O áudio também parece que ficou bom agora. Acho que eu acertei no áudio. O primeiro não ficou legal não. Mas esse dá pra vocês ouvirem eu tranquilamente. O bom de gravar assim, que eu gostei, é essa liberdade. Eu posso parar, trocar ideia com o cliente, tomar um café. Quando tá ao vivo, não dá. Tem aquela pressão, né? Então assim, pra mim, é melhor. Vamos instalar aqui. Vocês viram a limpeza que eu fiz ali, né? É pra ficar zero, hein? É pra ganhar campeonato, hein? Hoje eu acordei cinco da manhã. Caraca. Disposição total. Como eu falo pra vocês, alimentação é tudo, galera. Vocês que estão pôndo filme aí. Tem amigos que estão aí tentando na dieta. Meu, vale a pena, viu, galera? Vale a pena vocês mudarem a alimentação. Olha, eu tô aqui. Já é dez horas da noite. Olha a disposição. Tô trabalhando normal. Lógico, né? Vou tomar um banho agora. Vou deitar. Pra acordar amanhã. Tentar acordar às quatro. Que é o ideal pra mim. Pros estudos que eu tô fazendo. Ter uma folga maior. Mas é o que eu falo pra vocês. Você que é instalador aí que... Meu, faz a marmitinha. Leva uma alimentação mais saudável. Mano, vai mudar tudo pra você, cara. Eu falo que eu tô... Tô passando por esse processo de desintoxicação dos alimentos com agrotóxico, industrializado. Meu, hoje a alimentação no Brasil tá horrível. Tô reparando bastante nisso nos supermercados, viu? Eu tava lendo panetone. Eu tava lendo miojo. Meu Deus. Miojo, cara. Tem mil e quinhentas... Mil e quinhentas gramas de sódio, cara. Num miojo. Então... Galera, é sério. Toma cuidado, gente. Às vezes o desempenho na película não tá legal. Vocês tão achando que tá ficando... Vocês tão meio de saco cheio. Às vezes uma alimentação que vocês não... Não tão cuidando pode tá o problema. Eu tô muito feliz mesmo com a mudança, gente. E vamos lá. Aí, ó. Fiz toda a instalação. Agora eu vou fazer o aquecimento aqui. Eu vou aquecer pra... Pra não ter problema. Aqui. Isso. Ó, já avermelhou lá a ponta do soprador, ó. Né? Então eu tenho alguns segundos aqui, ó. Pronto. Tá pronto esse lado. Aqui a mesma coisa. Então é uma dica boa pra... Não ter retorno no carro. Se o cliente quiser abrir. Entendeu, ó. Ó. Perfeito, hein. Olha. Olha essa instalação. Meu, que lindo. É isso, galera. Tem hora que o negócio casa, né? O corte, né? Esse aqui casou. Fica lindo. Perfeito. Beleza. Olha lá embaixo, lá, ó. Sem cola. Zerado. Parece que nunca teve filme. Coisa linda de Jesus aqui. Agora eu vou aquecer. Dá uma balançadinha. Põe a mão pra... A mão e o termômetro. Eu sinto que a mão aqui está muito quente. Eu paro. Vou pro outro lado. Deixa esquentar ali. E aqui eu vou. Beleza. É as duas extremidades aqui que eu mais esquento. Dá uma esfriadinha com pano. Tá aí, ó. Zero bala. Prontinho. Volto pra poder me despedir do carro. Abraço. Pera aí. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como eu faço, ó. Eu puxo aqui a lateral. Voltou. E aqui, ó. Pronto. Não desmontei nada. Tive acesso ao que eu precisava. O carro tá pronto. Olha. Coisa linda. Só travar aqui. Travou aqui. Zero. Já volto aí. Prontinho. Já pode abrir o vidro. Um pouquinho pra cá. Aê. Olha que carro lindo, hein, galera. Preto. Putz, combina com filme demais. Lacrado. Perfeito. Deus abençoe, viu? Eu super indico, hein? Ótimo trabalho. Pessoa sempre atenciosa. 100% qualificada no serviço que faz. Deus abençoe, amigão. Obrigado, hein? É bom ouvir. Valeu. Da hora. Cara, gente boa demais. O que eu mais gostei dele, que foi da horta. Se ele assistiu esse vídeo, parabéns pela horta aí. Quero montar uma também. Prontinho. Final do dia. Vamos descansar. Vamos dar um beijo na mulher, abraçar ela, que ela tá com saudade. Amigos, agora vai ser a base do... Eu acho que esse é o Prisma. Vamos lá. Vamos instalar o parabéns do Prisma. Vamos até onde dá aqui nessa bateria. Eu acho que vai dar legal. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá marcando dois pontinhos. Ela pra carregar demora pra caramba. Mas dá pra fazer um negócio legal aqui. Eu vou fazer a limpeza. Estão me perguntando toda hora do rolinho. Galera, o rolinho pra mim não funciona mais. Por que que não funciona? Esse carro tinha filme, viu gente? Vocês vão ver eu sofrer um pouquinho no traseiro. Por que que o rolinho não funciona mais? Porque essa película não contamina. Ela não suja igual sujava as outras. Quem tá falando pra mim de rolinho pode tá tendo problema de contaminação. Eu não tenho problema de contaminação, tá? O meu problema maior agora é velocidade. Tá? Eu não tenho mais problema de contaminação. Essa película da Sun Protect. O adesivo, né? Ou seja, a cola dela. Ela não atrai tanta sujeira. A película tem menos atração de contaminação. Então eu não tenho problema. Por isso que eu não tô mais fazendo rolinho, tá? E eu não faço mais. E não tô tendo nenhum problema. Tá tudo legal. E aí eu faço ele direto jogando. Tá? O rolinho já foi uma opção no passado. Eu só busquei essa opção. Porque eu precisava... Parar com a contaminação. Mas eu usava uma outra marca. Que contaminava muito. E eu graças a Deus me livrei dela. Não volto nunca mais. E nunca mais largo a Sun Protect, tá? Enquanto existia essa marca aí no Brasil. Essa fábrica. Vou continuar comprando, adquirindo, ganhando. O que puder ser... Tô super acostumado com essa película, tá? Eu e os meus clientes. Tanto pra mim, facilita na aula da instalação, como pros clientes, a boa visibilidade. Tá bom? Então não vai rolar. Então quem me chama, com certeza, tá passando por algum sufoco aí de contaminação. Eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema, tá? Eu amo esse filme aqui. E o pessoal veio abrindo aqui, ó. Lógico, falta o forro de teto ainda. Esse teto ainda, quando passa a busão, derruba uma poeirinha, mas... Tranquilo. Tá, eu tô usando a câmera a 180 graus. Eu vi a imagem agora, tô postando um vídeo. Perdi o vídeo do Logan, que eu fiz outro Logan. Mas tudo bem. Fiz uma besteira lá. Apaguei o vídeo sem querer. Fiz que é ruim ter pouco espaço no computador, né? Eu fui puxar o cartão pra poder gravar o outro carro que eu fiz. Esse é o terceiro carro do dia e o último, tá? Acabar ele aqui. Já vou descansar pra amanhã. Vai ser uma rotina assim o ano inteiro, com fé em Deus. Tô conseguindo voltar pro meu curso de inglês. Que era meu sonho de voltar pra fazer meu curso de inglês. Inglês é o que eu mais queria aí. Agora mais do que nunca. Tô com meus exercícios. Tô estudando meu trading. Tô fazendo tudo que eu planejei fazer no ano passado. E parei pra fazer só o trade. Foi uma escolha errada que eu tive. E eu acabei me emocionando aí com a possibilidade do day trader. E hoje eu descobri que não é bem assim. Então, tô bem tranquilo. Tô cheio de plano pra esse ano. Inclusive gravar vídeo pra vocês. Olha aí o tamanho desse rodo, hein? Olha a facilidade que é. Se vocês quiserem que eu ache, faça um vídeo, mostre onde vende. Põe nos comentários aí. Tá bom? Desses rodo pra vocês aqui, ó. É baratinho. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês. A gente faz um combinado. Sei lá. Eu não sei quanto que eu paguei nesse. Se foi 12, 13 reais. É maravilhoso. Se vocês não acharem na cidade de vocês, me chama no WhatsApp aí. Meus contatos estão tudo aí na descrição do vídeo. E eu dou uma mão pra vocês aí. Essa é uma película V20 com redução de calor. Tá? Mas ferramenta que vocês gostarem, me chama aí. Esse rodo mesmo, eu dou um jeito de achar aqui em São Paulo. Não sei se eu acho esse modelo. Tá? Mas, se não tiver na cidade de vocês, aí eu mando pelo correio. A gente faz um negócio, coloca no Mercado Livre lá. E aí, o Mercado Livre tem um esquema com o correio, paga um pouco mais barato. E a gente faz um combinado aí. Eu faço uma correria, vai ser legal. Eu gravo um vídeo mandando pra vocês aí o rodo. É um rodo que dura bastante. Se não tiver na cidade de vocês, mas deve ter sim. Hoje, hoje tudo tem em todo lugar, né? Difícil não ter, viu? Difícil. Você vai numa casa de... Esse aqui não. Esse aqui só o German tem mesmo. Esse é o original. Esse é o Bluemax. Não, esse é o Bulldozer. Aí tá instalado o para-brisa. Vamos pro traseiro. Tá? Esse é bem rápido. Esse para-brisa é muito fácil de fazer. Vamos lá. Capinha cheia d'água. Segura toda a água que cai aqui. Estou aqui de volta. Já fiz o traseiro. Não mostrei pra vocês o que tira na cola, porque eu tirei com linha em tudo. E aí rola umas críticas. Aí eu falei, vou carregar a bateria pra aguentar as quatro portas. Esse carro tem umas coisas interessantes nas quatro portas. Que é a hora que eu puxo isso aqui, ó. Eu coloco uma peça pra segurar aqui. Tá vendo? Eu puxo, puxo essa pestana. Tá vendo? Eu estico ela pra fora. Pra que que eu faço isso? Pro filme entrar numa boa, sem problema. E esse carro tem um agravante. Teve filme arrancado. E aí eu tô fazendo uma limpeza geral nele. O traseiro eu tive que tirar com linha em tudo. Não teve jeito. Não tô sem produto aqui, porque eu não tiro cola. E aí eu nem gravei. Eu tirando. Aí foi um arregaço. Tá limpo. Eu não podia deixar ele com cola, porque tá o meu nome rolando aqui na chancela, no carimbo. E mesmo sendo um carro alugado, fica chato. Pra caramba. Você entregar um carro... É... Malfeito, né? E... Tá pronto. Vamos jogar essa porta aqui. Jogando a porta aqui. Já fiz a limpeza ali. Vocês vão ver a última porta eu abrindo, mas tem o quebra-vento que eu coloco o fio também. Vocês vão acompanhar. Mas o carro foi tirado filme mesmo, recente. Meu. Vai sair daqui zerado, zerado. Novinho. Filmado, lacrado, bonito. Aqui o encaixe que eu faço. Tá meio grudando. Tá um pouco sem... Sem o detergente pra descer. É bom que vai travar mais rápido. É ruim na hora de descer com ele aqui. Tá vendo? A gente sofre um pouquinho. Mas no final dá tudo certo. Sempre, né? Pelo menos esse é o... É o pensamento positivo. Tá aí? Já? Desculpa pelo chinelo. Que nem eu falei de manhã. Não deu pra vocês verem no vídeo. Mas eu falei no outro vídeo que não gravou. Que eu tô usando chinelo porque eu tô correndo. Tô treinando, né? Corrida de rua. E o pé tá doendo muito. Tá? Só tem um mês de corrida. E eu não aguento usar tênis depois. Aí eu tô... Meio... Meio... Na... Né? No estúdio aqui em casa. Trampo meio caseiro. Então dá pra eu usar um... Um chinelinho aqui pra... Relaxar o pé. Que dói pra caramba. Hoje então eu corri 20 quilômetros. Hoje tá doendo. Tudo. As articulações. Dói tudo. Amanhã nem pensar em correr. Fazer só um reforço muscular. Na hora de acordar amanhã. Sai da cama. Rapaz. Sai da cama. É o pior. Quem corre assim. Mas o bom... Que eu tô perdendo peso. Já foi 16 quilos. Então... Tipo, compensa. Tá ligado? Tá bom. Aí ó. Sequei os dois lados. Eu tô vendo uma... Tô vendo um esqueminha chato aqui. Eu vou cortar ele. Vai dar uma... Vai dar errado, hein? Eu já vi que vai dar errado. Eu já começo de outro jeito. Aí agora deu certo. Ficou bonito. Beleza. Bom. Tirar a água aqui. Esse dá pra fazer uma limpeza bem legal. Porque eu consigo puxar a pestana. Então as colas que tinha embaixo. Foi tudo pro beleléu. Beleoléu. Aí. Coisa linda de Jesus. Bom. Agora eu vou dar uma aquecida. Que isso é bem... Que aqui é onde mais solta, né? Então como eu puxei a pestana... Eu posso... Tá vendo? Ter esse trabalhinho aqui, ó. Ó. Que coisa linda. Zero bala. Tá pronto. Agora eu vou baixar. Vou voltar a pestana. Aí, ó. Beleza. Beleza. Tirando a aguinha. Um escorridinho. E... É isso. Vamos pro vídeo de trás, né? Deixa eu colocar aqui. Que eu encaixo de baixo. De cima. Esses que é o carro comum. É uma maravilha. Beleza. Prontinho. Saindo fumaça. Aí, ó. Pode tratar lavada. Que eu travo pra não trancar o carro sozinho. Vamos pra de trás aqui. Deixa eu me preparar aqui. Vou preparar o material. Já volto.